E aí pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre JavaScript, que atualmente é a linguagem de programação mais utilizada no mundo. E do que se trata essa tecnologia? É uma linguagem de programação, como eu disse, que torna as páginas web mais interativas e dinâmicas. A gente consegue adicionar em uma página web uma série de comportamentos distintos, respondendo as interações do usuário. A gente consegue criar aplicações bem mais ricas utilizando essa linguagem. Ela é padronizada através desse comitê, o ECMA T-79, também conhecido como ECMA Script. Esse ECMA Script define a sintaxe da linguagem, os mecanismos para controlar os erros, os tipos de dados e etc. Então, se você deseja acompanhar as evoluções do JavaScript, é só acompanhar aí os documentos lançados pelo comitê acerca do ECMA Script. A gente observa aqui as evoluções pelas quais o JavaScript já passou, já existem novas atualizações. E o que o JavaScript pode fazer, pessoal? Vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, uma página web que simula um catálogo de produtos. Então, eu consigo, através do JavaScript, adicionar vários recursos aqui, como, por exemplo, se eu quiser adicionar uma borda, quando o mouse passar por cima, também é possível fazer com o JavaScript. Selecionar, deixar marcado de forma diferenciada o item do menu que corresponde à minha página atual. Isso aqui também pode ser feito através de JavaScript. Modificar imagens, por exemplo, se eu quiser, quando eu clicar nessa imagem menor, essa imagem central também seja modificada. É possível. A gente, inclusive, vai fazer isso nessa aula de hoje, utilizando JavaScript. Então, vamos entender, primeiramente, alguns conceitos do JavaScript. Primeiramente, vamos para um projeto aqui. Esse projeto que eu mostrei na tela, a gente vai executar isso que eu falei agora. Quando a gente clicar numa imagem pequena, essa imagem central vai ser atualizada. Eu tenho a minha página HTML, é um projeto. Inclusive, eu vou deixar esse projeto aí na descrição do vídeo para vocês. E eu preciso adicionar agora um outro arquivo. Eu vou criar um arquivo JavaScript para adicionar um comportamento dinâmico, iterativo, para a minha página. Eu posso adicionar o código JavaScript no meu próprio HTML. Mas, de pronto, eu vou criar um arquivo separado, para deixar o código mais organizado. Então, a primeira coisa, eu vou aqui no meu projeto. Aqui, à minha esquerda, eu tenho um projeto. E eu vou clicar aqui na pasta do projeto. E vou criar uma nova pasta chamada JS, JavaScript. Dentro desse JS, eu vou criar um arquivo chamado main.js, ou seja, o meu arquivo JavaScript principal. E todo o código JavaScript eu vou colocar dentro dele. Voltando agora para a minha página HTML, como é que eu faço para linkar o meu HTML ao meu arquivo JavaScript? Você pode colocar esse link tanto no head, lá no topo do HTML, aqui dentro do head, como colocar no body. O mais recomendado é colocar no final do body. Por uma questão de desempenho, evitar comportamentos não previstos. Então, como é que eu faço para linkar isso? A gente vai utilizar aqui a tag script. Antes do fechamento do body, eu vou colocar uma tag chamada script. Dentro da tag de abertura, eu vou colocar um atributo chamado src, de source. E aqui eu vou procurar o caminho até o meu arquivo JavaScript. Então, aqui a pasta JS e o arquivo main.js. Para quem não sabe, eu estou utilizando o editor Visual Studio Code. E o que eu fiz para ter essa visualização aqui à minha esquerda? Eu abri a pasta do projeto. Eu não abri um arquivo só. Eu abri a pasta do projeto. Como é que eu faço? Você vai em File, Open Folder, e aí você seleciona o projeto e clica em Selecionar a pasta. Aí ele abre toda a sua estrutura exibida aqui na lateral do editor. E aí você pode ocultar essa lateral aqui em cima. Clicou, apareceu, sumiu. Ou Ctrl B. Então, através da tag scripts, source e apontando o caminho até o arquivo, eu consigo chegar ao arquivo JavaScript. Para ter certeza que você está digitando correto, você pode, utilizando o auto-preencher. Ctrl Espaço, ele já te mostra as opções. O JavaScript. Dou Enter. Ele já mostrou o arquivo. Só apertei Enter. Ele já preencheu. Se você estiver digitando e não aparecer nenhuma indicação, provavelmente você está digitando um caminho errado. Como é que eu sei se o meu arquivo JavaScript está funcionando? A gente pode exibir um alerta só para testar. Então, alert. Aqui dentro eu vou colocar uma mensagem qualquer. Deixa eu aumentar o tamanho da fonte para melhorar para vocês. Então, quando eu atualizo minha página, apareceu aqui um alerta Oi. Beleza. Com o JavaScript, a gente consegue mudar o estilo dos elementos. Como assim? Se eu quiser, por exemplo, quando eu clicar nessa imagem, a primeira imagem, que seja adicionada uma borda nela. Como é que eu faço isso? É possível também. Primeiramente, a gente tem que buscar esse elemento. Como é que eu vou buscar esse elemento? Vamos entender aqui a estrutura do meu HTML. Aqui do lado esquerdo, essas três imagens pequenas, eu tenho isso aqui. São figuras com imagens dentro. Então, eu tenho três imagens aqui que representam essas miniaturas e uma imagem maior que representa essa imagem grande do centro. Ok? Está aqui com o identificador Big e MG. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é declarar uma variável para representar esse elemento no meu código JavaScript. Então, eu vou criar uma variável aqui para representar esse elemento aqui, IMG. Essa primeira imagem em miniatura. Então, como é que eu declaro uma variável em JavaScript? Através da palavra-chave VAR. Então, VAR, eu vou chamar aqui de IMG, de mini, miniatura 1. E aí, eu vou buscar um elemento que é aquela imagem lá no meu HTML. Ou seja, toda vez que eu precisar fazer referência àquele elemento do HTML no meu código JavaScript, eu basta eu recorrer à variável mini1, que vai ser atribuído esse elemento a essa variável. Como é que eu faço para buscar um elemento na minha página HTML? Document. Aí, tem várias formas de você pegar o elemento. Eu vou pegar pelo ID. Get Element By ID. Tem como pegar pelo nome da classe, Class Name. Pelo nome da tag, eu vou pegar pelo ID. E aí, entre aspas, eu vou colocar o nome, o ID desse elemento. Ele aqui, se vocês observarem, ele não tem um ID. Meu IMG só tem um atributo, o source, que é o caminho até a imagem. Então, eu vou adicionar um ID nele aqui. Vou chamar de mini1. Já vou adicionar aqui nos outros também. Mini2. ID. Mini. 3. Então, como é que eu faço para pegar esse elemento? Primeiro, né? O ID que eu atribuí lá foi mini1. Então, pronto. Eu vou lá no meu documento, no meu elemento, no meu arquivo DOM. Ou seja, toda vez que o navegador processa a imagem, o arquivo HTML, ele gera uma árvore de elementos, que fica no DOM. Então, eu consigo acessar e navegar através desses elementos, através desse documento. E dentro dele, eu vou pegar um elemento pelo ID. E ele vai ser atribuído aqui no mini. E aí, como fazer para quando eu clicar nesse elemento, seja adicionada uma borda nele, por exemplo. A gente pode fazer assim, ó. Mini1.onClick. Ou seja, quando ocorrer um evento de clique no meu arquivo, eu vou chamar uma função. Vou chamar uma função. E aí, essa função, ela não recebe parâmetro. Aqui, os parênteses servem para que eu passe algum parâmetro para a minha função. Uma função é um conjunto de instruções JavaScript. Então, toda vez que eu chamo uma função, essa função, ela executa alguma ação dentro dela. E ela pode ou não receber parâmetros, valores. Aqui, eu estou passando nada. Então, está só o parênteses vazio. Uma função que não recebe parâmetro. E dentro das chaves, eu coloco o meu código JavaScript. O que eu quero fazer? Então, eu vou pegar esse elemento e colocar uma borda nele. Então, qual que é o nome do elemento? Mini1. Como é que eu faço para trabalhar, modificar alguma coisa relacionada ao estilo, ao CSS? A gente utiliza a tag style, a propriedade style, ponto. E depois do ponto, aqui, style, ponto, a gente consegue adicionar, acessar todas as propriedades CSS do elemento. Como assim? Se eu for aqui no meu arquivo CSS, você vai ver os meus elementos e as propriedades. A propriedade e o valor. Margem, padding, etc. Então, é isso. Eu quero adicionar, por exemplo, a borda. Qual que é o nome da propriedade? É border. Então, border vai receber, entre aspas, eu coloco o valor que eu quero. Então, é o tamanho 1 pixel, sólida, azul, por exemplo. Não reparem no barulho de bebê chorando. É o trabalho remoto. Então, salvei. Quando eu clico, uma pequena borda foi adicionada em azul. Observaram? Vou aumentar aqui o tamanho dos pixels. Atualizei. Quando eu clico, uma borda azul está marcando ali a imagem que eu cliquei. Ou seja, através do JavaScript, a gente consegue ver que é possível modificar atributos do CSS. Ok? E como é que eu faço para mudar essa imagem central? Eu quero, quando eu clicar nessa imagem pequena, essa imagem central, ela seja atualizada. Como fazer isso? Eu posso utilizar, aproveitar essa mesma função. Então, só recapitulando o que está acontecendo aqui. Eu declarei uma variável chamada mini1. E atribuí a essa variável um elemento do meu HTML, que eu fui buscar através do ID mini1. O ID que foi definido lá. E aí, eu peguei essa variável e falei que quando um evento de clique ocorrer, nesse elemento, uma função vai ser chamada. E a função faz alguma coisa, que é isso que a gente fez agora. Nós vamos mudar o que essa função vai fazer. A gente vai, agora, pegar a mesma imagem que está nessa imagem pequena e colocar na imagem grande. Como já começa aqui a primeira, essa mesma imagem que está sendo exibida aqui é a primeira. Então, vamos pegar a segunda. Então, eu vou chamar aqui de mini2, né? E a gente já colocou aqui o ID para essa imagem, ó. Mini2. Então, o ID dela é mini2. Então, mini2, só atualizar aqui. Quando o evento de clique ocorrer, o que eu vou fazer? Agora, eu preciso pegar essa imagem grande e mudar ela. Como é que eu vou mudar ela? Primeira coisa, eu preciso buscar esse elemento no meu código. Como é que eu busco? Através das propriedades. Eu posso buscar pelo ID, pela classe, pelo nome da tag, pelo tipo da tag. Como ela já tem essa imagem, ela já tem um ID, ó, bigimg, eu vou buscar por esse ID. Então, eu vou criar uma outra variável aqui chamada bigimg e vou buscar lá no meu documento esse elemento pelo ID. O nome do ID atribuído lá é bigimg, não é isso? Só conferindo. Isso mesmo. Bigimg. O que eu vou fazer agora? Então, quando alguém clicar na miniatura 2, eu vou pegar esse bigimg e eu vou mudar uma propriedade desse elemento. Lembrem que agora, quando eu mexo, quando eu falo bigimg, eu estou falando desse elemento aqui, ó, no meu HTML. Esse elemento img. Por quê? Porque eu busquei ele lá e atribuí a essa variável. Então, toda vez que agora eu uso a variável, eu estou me referindo a esse elemento. E aí eu posso mudar o estilo, vocês viram que a gente mudou o estilo agora, e posso mudar os atributos também. Quais são os atributos aqui? ID, SRC, Alt. Então, qual o atributo que eu vou querer mudar? É o SRC, para mudar a imagem que está sendo mostrada lá, ó. Não quero mais essa foto 8 verde. Então, como é que eu faço para acessar o atributo? É só o nome do elemento, ponto, o nome do atributo. Qual que é o nome do atributo? SRC. Então, SRC vai receber, e aí eu vou agora buscar esse elemento. Eu posso utilizar aqui a miniatura, ó, miniatura 2, né? Que é a mesma imagem que está aqui nessa pequena, exibir na grande. Então, eu já tenho esse elemento aqui, ó. Mini 2, está vendo aqui? Essa imagem eu já tenho comigo, porque eu já busquei ela aqui, e atribuí essa variável. Então, eu posso fazer só assim, ó. É, mini 2, ponto, SRC. Então, eu vou pegar o SRC desse elemento mini 2. E aí, quando eu clicar na imagem central, ele colocou aqui. Só que a imagem ficou ruim, né? Por quê? Porque aquela imagem da miniatura, ela é uma miniatura, é uma imagem menor. Então, ela foi esticada ali, ficou com a resolução ruim. Você pode também mostrar o caminho, indicar o caminho até o arquivo que você quer exibir. Então, por exemplo, se você olhar na estrutura aqui, a sua esquerda, ó, você vai ter IMG, produtos, e aqui eu tenho todas as minhas imagens. São essas aqui, ó. E a imagem que eu quero exibir é essa aqui, foto2, traço azul. Então, eu vou aqui, e vou definir o valor de forma literal. Então, ou seja, eu mesmo vou colocar aqui, numa string, diretamente o valor que eu quero. Então, só que eu preciso indicar o caminho até lá. As minhas imagens, elas ficam dentro de, observa o caminho, tá? Tá dentro de IMG, produtos. Então, vamos lá. IMG, barra, produtos, barra, e eu vou colocar o nome do arquivo. Foto2, traço azul, ponto png. Não pode esquecer da extensão. Um ponto e vírgula no final também, pessoal, tá? Eu não falei disso. Toda declaração em JavaScript, ó, cada linha dessa, cada linha faz alguma coisa, uma ação. Então, ao final de cada ação dessa, isso aqui também é chamado de declaração, eu preciso colocar um ponto e vírgula. Não é obrigatório, tá? Mas é uma boa prática, então, defina o ponto e vírgula. Então, ok, defini aqui, atualizei. Quando eu clicar, a imagem central modificou. Entenderam? E aí eu posso fazer com os outros também, né? Vou dar um enter aqui, ó. Só um ctrl-c, ctrl-v. Então, mini 1. Vai buscar lá o elemento pelo ID do 1, ó. Então, quando eu tô querendo selecionar esse elemento, pra quê? Pra determinar um comportamento sobre ele. Que é qual? Quando alguém clicar sobre ele. Então, eu busquei o elemento, mini 1, e vou definir aqui também, ó. Mini 1, ponto. Quando ocorrer um clique nesse elemento, eu vou chamar uma função que vai fazer alguma coisa. O que que essa função vai fazer? Vai pegar aquela imagem grande. Vai lá no atributo src, lá no atributo html. E vai mudar esse atributo para o valor mg, barra produtos, barra o nome daquela imagem lá, é... É essa aqui, ó. Foto 8, verde. Foto 8, verde, ponto png. Vou salvar. E agora, ó. Quando eu clico na imagem de baixo, ele mudou aqui. Quando eu clico na imagem de cima, ele coloca a foto 8, verde. É o que tá sendo feito aqui, ó. Quando clica na imagem 1, eu vou lá na imagem grande, no big mg, e muda src para o meu arquivo. E a mesma coisa aqui com a imagem 2. Entenderam? Então, a gente já conseguiu ver algumas coisas básicas do que o JavaScript é capaz. A gente viu aqui como declarar variável para que a gente consiga usar, fazer referência a esses elementos posteriormente no código. E como chamar uma função, que no caso é uma função anônima, uma função sem nome. Nas próximas aulas, eu vou mostrar para vocês, a gente vai falar mais sobre função. E aí, só lembrando, recapitulando, ó. A gente não pode deixar de utilizar o ponto e vírgula. Por uma questão de organização, a gente pode adicionar espaços ao redor dos operadores, ó. Isso aqui é um operador de atribuição, ou seja, vai receber. Estou falando que essa variável mini1 vai receber o resultado dessa busca aqui. Que é o elemento HTML que ele vai buscar lá na minha página HTML. E aqui a mesma coisa. Mini2 vai receber esse elemento. E big mg vai receber o outro elemento. Entenderam? Aqui, eu estou pegando o elemento e acessando a propriedade e atribuindo a essa propriedade um valor diferente. É como se eu estivesse pegando esse código aqui, indo lá no meu HTML e modificando esse valor aqui, ó. Entenderam? Como se eu estivesse fazendo isso, modificando diretamente. Outra coisa. A gente pode adicionar espaço em branco para uma questão de legibilidade. Então, se você quiser, você pode deixar tudo junto assim, ó. Fica a seu critério. Só não aqui, né. O var é uma palavra-chave que a gente usa para definir variáveis. Então, as variáveis, elas representam elementos no nosso código. Pode representar um valor literal que a gente define. Um número qualquer, um valor, um texto. Ou ela pode representar elementos, objetos da nossa página. Ou outros objetos que a gente venha criar. Mas, aqui na atribuição, você pode colocar um espaço ao redor, que dá uma legibilidade mais bacana. A gente observa aqui também a declaração de strings, né. Isso aqui são textos, ó. A gente vai falar, vai ter uma aula só sobre strings. Como é que eu faço para declarar strings. Mas, quando você observa um código entre aspas, aqui, ó. Isso aqui é uma string. Tá? É um conjunto de caracteres. Que, no caso aqui, está representando o caminho até o arquivo. blocos de código, né. Aqui, ó. Uma função com alguns códigos que ela faz essa função. Aqui, no caso, ela faz duas coisas. Ela exibe. Ela atribui dois valores a dois elementos. Aqui, algumas palavras-chave que o JavaScript define. Então, a gente não pode declarar variáveis com esse mesmo nome. Tá? Ou seja, var é uma palavra-chave. Então, eu não posso declarar uma variável chamada var. Nem uma variável chamada function. Quer dizer, function pode. Só var que não, né. Quanto aos valores possíveis. Os valores que a gente pode utilizar no arquivo JavaScript. A gente tem os valores fixos, que são os literais. E os valores das variáveis. Então, a gente tem duas formas de representar valores. O que são os literais? É esse aqui, como eu falei, ó. A gente vai e atribui de forma fixa um valor para esse elemento. Então, por exemplo, eu poderia criar uma variável chamada aqui idade. Que iria receber um valor fixo. Por exemplo, 10. Entenderam? E aí, eu posso ir lá e exibir, lá num alerta, por exemplo, o valor dessa idade, ó. Então, quando eu atualizar minha página, ele apareceu aqui, ó, o 10. Isso é o valor literal. Também você pode definir a string, que é um terço, né. E existem as variáveis, que é o que a gente utilizou nesse código. Então, as variáveis... Aqui, a gente criou algumas variáveis, mini1, mini2 e mg. Por que que é variável? Observem, ó. Aqui, bigmg, lá na propriedade src, tinha o valor x. De acordo com o que ocorre, com qual elemento é clicado, ó. Se o elemento 2 for clicado, esse valor, ele é modificado. Ou seja, essa é a essência da variável, né. São valores que não são estáticos. Existe, tem como definir constantes valores fixos, mas esse é assunto para a próxima aula. Ok? Operadores também aritméticos, a gente consegue fazer algumas operações com esses elementos. Próxima aula, a gente vai trabalhar esses operadores. Por fim, a gente pode utilizar também comentários. Como é que eu faço um comentário? Aqui, ó, com barra, barra ou barra, asterisco, barra, asterisco. Quando utilizar um e quando utilizar outro, ó. O barra, barra, eu consigo comentar uma linha toda, ó. Então, quando eu coloco barra, barra, uma linha é comentada. O barra, asterisco, ele comenta um bloco todo, asterisco, barra. Então, ele comentou o bloco. Então, se quiser comentar um bloco de código, é barra, asterisco, asterisco, barra. A gente pode utilizar os comentários também, ó, para organizar o nosso código. Como, por exemplo, aqui, ó. Eu posso, eu estou definindo que aqui, é só dizendo que a partir daqui eu tenho os eventos. Então, ó, toda vez que um on-click, um evento de clique ocorrer na minha página, alguma coisa vai acontecer. E aqui em cima tem as variáveis, ó. Então, você pode organizar variáveis no seu código utilizando os comentários. Inclusive, é uma ótima prática. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é uma aula introdutória, só para a gente ver um pouco sobre JavaScript, do que ele é capaz. Nas próximas aulas, a gente vai aprofundar o estudo de forma isolada, em cima de cada assunto desse aí. Então, estou à disposição. Qualquer dúvida, deixe um comentário. Até mais.